Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, é o fechamento do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal e por hora, semana positiva, segunda-feira positiva, olha aí rapaz, menino, no diário a gente tem o nosso mercado em cima da média de 21 e a gente aguarda para ver se esse movimento para o alto perdura durante a semana, olha o gráfico de 60 minutos rapaz, o nosso mercado já abriu em forte gap de alta e depois para o alto, bonito, muito bom, se você opera o mini índice ou opera o mini dólar, tem vídeo no canal e um grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte, acompanho com você e você evolui muito na sua leitura e operacional na busca da consistência, que é o resultado. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Esse conteúdo, atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É aula e hoje uma aula mais completa, acompanha o vídeo, porque a gente vai tentar fazer um vídeo que te traga ainda mais conhecimento. Vamos direto agora ao gráfico do S&P 500 e olha aí, rapaz, o S&P 500 positivo, 2,78, claro, isso ajuda o nosso mercado, o petróleo range futuro está levemente positivo, ok? A gente precisa ver o S&P 500 fazer esse movimento aqui, olha, romper esse topo, porque se perde esse fundo, continua em tendência de baixa e dificulta a retomada no nosso mercado, tá ok? Dá uma olhada nos percentuais do dia até agora, mais tarde a gente volta aqui de novo, não perde nada. O índice futuro positivo, 1,74, dólar negativo, 0,75. Bitcoin para o alto, esmalte para o alto e fixe fazendo correção, ações em destaque na ponta comprada por hora. CVC B3, 8,39, Embraer 6,67, Azul 4, 6,24, Semig 4, 5,36 e LW SA3, 5,27. Para baixo e para baixo com vontade, MRV 12,75, BRKM 5, 3,18, Fleury 2,71 e Duque 1,52 e os índices 5, 0,95. Dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo, que muitas ações podem dar oportunidades essa semana. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com CVC B3. A gente vai falar das ações no semanal, no diário e também nos 60 minutos. Acompanha, não perde nada, não gosta da ação, acelera o vídeo até a próxima ação, mas não sai do vídeo que vai ter aula boa, viu? Pois bem, CVC B3 aqui no gráfico, a máxima 54,45, rapaz. E se a gente pega essa máxima aqui e marca até a mínima que a ação fez, olha o tamanho do mergulho, é mais de 90% a mínima no 4,36. Agora a gente tem a ação no semanal em um movimento meio que andar de lado, não tem aqui direção. Olha aqui, semana após semanas, você encontra aqui a ação nesse movimento de caixote andando de lado e a média de 21 vem encostando no preço. No diário, olha aí, rapaz, menino, o que a gente encontra. Está vendo aqui? A ação tocou esse fundo, fez topo, fundo mais alto. Se rompe esse topo no diário, é um sinal de retomada, mas o primeiro sinal a gente encontra no 60 minutos. O gráfico do 60 não está um gráfico bonito, tentou fazer uma retomada aqui, não teve sucesso, voltou a descer perdendo fundo. Agora é aguardar um pouco mais, rompendo esse topinho desperta o pessoal da ponta comprada, mas tem muita gente querendo operar aqui nesse ponto, certeza. É o pessoal que não tem muita paciência, está sempre correndo atrás de uma ação com um pouco mais de risco. Mas para uma ação que mergulha do jeito que essa ação mergulha, esperar aqui uma confirmação de pivô de alta seria mais apropriado, viu? Agora, Embraer, e a gente vai para o semanal de Embraer, rapaz. Aqui a gente encontra bastante coisa, Embraer está bastante tempo no mercado, vou colocar no mensal aqui. A gente tem a mínima da ação, 4,48, a máxima 29,84. E a gente vê que a ação, olha, vem fazendo no mensal aqui um movimento de tendência de baixa, porque os topos e fundos são descendentes. Esse topo é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Mergulhão aqui. Semanal, rapaz, olha o que você encontra aqui no semanal. Uma ação em franca, tendência de baixa, que também está andando de lado no semanal. 1, 2, 3, 4 candles. Prestou atenção? Aí a gente vai para o diário. No diário que a gente encontra, a ação para baixo com topos e fundos descendentes. Olha, topos e fundos descendentes. Está hoje fazendo um movimento muito bonito depois de tocar o suporte, mas nos 60 minutos não tem pivô de alta, não tem sinal técnico de operação na ponta comprada. Precisa fazer um pivô de retomada que ainda não tem. E não se engane, se faz essa subida aqui, mesmo uma subida bonita, volta e perde o 11,39, não tem conversa não. O pessoal da ponta vendida empurra na venda e tenta apertar para baixo com força, viu? SUSB 3 semanal na tela. E olha aí, rapaz, é uma ação que tem tempo de bolsa também. Olha, vem lá de trás o que a gente encontra. Uma ação que deu muitas felicidades aos investidores. Também partiu aqui, lembra? Do fundo do COV, não posso falar? E subiu bonito, olha aí. Mais de 250%. Depois, desceu, tentou uma nova retomada e olha, topos e fundos descendentes no semanal. Agora o movimento que a gente tem. 1, 2, 3, 4 quendos semanais para o alto. Já rompeu a média de 21 no semanal, isso é muito bom. No diário, olha aí. Não se engana não, hein, rapaz. Quando a ação toca um fundo e parte desse jeito aqui, olha o tamanho da subida aqui, bonitona, olha. Mais de 18%. Se se afasta demais da média de 21 no diário, aí a operação já fica arriscada. Tom, qual é esse limite no diário? Vou repetir mais uma vez. Entre a posição da média e o preço que a ação se encontra, o topo, não pode ter mais do que 15% de distância. Tem mais de 15%, já começa a ficar arriscado demais. Mas aqui ainda dá para operar, a gente joga nos 60 minutos e o que a gente encontra em SUSB no 60? Cada vez que rompeu o topo, olha aí, deu boa operação e deu para colocar dinheiro no bolsito. Se você acompanha o canal, certeza, conseguiu pegar boas oportunidades. E agora, Dom, posso comprar? Agora é perna que vai. Perna que vai você deixa aí, espera voltar com fundo mais alto e romper topo. Quer linha verde aqui? Coloca nos comentários, me deixa saber. A gente coloca no vídeo de abertura de amanhã, tá ok? Raio 3 na tela, rumo e aqui a gente tem a máxima da ação, 95,73. A gente tem a mínima, rapaz, R$1,33. Imagine um mergulho desse aqui, se você está posicionado quase 100%. Daí no mensal que você encontra, a ação tocou essa mínima de 1,33 e depois subiu quase 2.000%. É isso mesmo, rapaz. Olha que coisa linda. Aí a correção com o COV, todo mundo sabe o que aconteceu, jogando no semanal que a gente encontra no gráfico da ação. Ela ainda não voltou no topo antes do COV, fez o mergulho, tentou e não conseguiu. Está batendo bastante no investidor, tenta aqui no semanal uma retomada, se rompe esse topinho no semanal, fica muito bonita. Gráfico diário, o que a gente tem no gráfico diário, rompeu uma linha de tendência de baixa, foi embora, deu bonita operação. Depois, olha aí, para baixo com todo o mercado e agora tem um quadradão aqui, rapaz, feio, ruim de operar para caramba, porque aqui o stop fica muito fácil de você levar e difícil de pagar. Então, para quem opera no swing trade, evitar sempre operar esses movimentos. Para quem é mais prudente, claro, óbvio, o rompimento desse topinho vai despertar para a ponta comprada. 60 minutos, olha aí, está vendo o caixotão? No vídeo de abertura de amanhã, se você coloca aí nos comentários, a gente coloca a linha verde aqui em raio 3, tá ok? Vamos para a CASH 3, essa aqui eu avisei bastante, rapaz, uma ação que fez IPO há pouco tempo, subiu e olha lá, depois que encontrou uma máxima longe demais da média de 21, só desceu. E aí perdeu a média de 21, rapaz, e não parou mais de descer. Vamos para o diário. No diário, a gente continua com a ação em tendência de baixa, só que é um caixotão, ainda não é retomada, mas se a ação rompe esse topo aqui, dá aí um pequeno sinal de retomada, porque tem fundo topo, fundo mais alto. 60 minutos, olha o que temos na ação nos 60 minutos. A ação deu operação no 1,31, o pessoal do Swing Trade colocou o dinheiro no bolsito e depois deu operação na ponta vendida e o pessoal da ponta vendida está agarrado até agora, tem que aguardar, não tem nada para fazer. SMTO3, a ação partiu, rapaz, olha aí, no semanal essa ação é muito bonita. Depois do fundo do COV, não pode falar, olha aí, subiu mais de 400%, ficou longe da média de 21 no semanal, mergulhou, perdeu a média e afundou ainda mais. Aqui no semanal a gente tem o movimento de andar de lado. No diário, olha aí, rapaz, a gente tem topos e fundos ascendentes, se para com fundo mais alto, rompe o topo, dá sinal de retomada. 60 minutos que a gente tem na tela. Um gráfico mais difícil, muita gente operou esse topinho aqui, conseguiu colocar um dinheiro no bolsito e agora precisa ver se com essa retomada rompe esse topo de euforia de 10 horas da manhã que levou a novato e novato para baixo. Vale a pena uma linha verde? Coloca aí nos comentários. LWSA3 direto para o semanal e olha aí, máxima, 35,06, desceu, franca tendência de baixa no semanal, andou de lado algumas semanas e depois partiu, fazendo retomada. No diário, depois de uma bonita retomada no diário, ficou longe da média, buscou a média, usou a média como suporte e olha, tenta retomar. 60 minutos, rapaz, certeza que tem muita gente operando esse ponto. Se você é mais prudente, aguarda o rompimento desse topinho aqui e aí sim, é uma operação técnica na ponta comprada. A gente tenta colocar a linha verde no vídeo de abertura de mercado de amanhã, não perde. CMIG4 na tela, mas Edgar, Edgar. E já está no semanal que a gente está dando aula com essa ação. E olha aí, essa semana a ação tenta fazer retomada e adivinha agora quem é a resistência. A média de 21 no semanal. Precisa romper essa média no 60 minutos. Deixar um pivô de alta. Se deixa um pivô de alta aqui, certeza, desperta o pessoal da ponta comprada. Acompanha aqui para não ficar de fora, viu? Gol 4 na tela e olha aí, rapaz, no semanal. Essa ação já fez uma máxima, depois disso ela só desceu. Olha o que aconteceu aqui no COV, rapaz. Mergulhou com força, tentou uma retomada e desse topo da tentativa de retomada, é franca tendência de baixa no semanal. Está aqui com o movimento, com o fundo mais alto no semanal, se rompe o topo, fica bonito. No diário que a gente tem, olha aí, um gráfico difícil, rapaz. Para baixo, tem fundo, precisa parar essa correção aqui, romper topo, 60 minutos. 60 minutos é uma ação que está para baixo e não tem um sinal técnico de operação na ponta comprada. Acompanha aqui o canal e tenha um pouco de paciência. Açaí na tela, gráfico semanal. E olha aí, rapaz, subida linda. Muito bonitona, uma, duas, três, quatro semanas para o alto. Gráfico diário, vamos ver a distância da média de 21 no diário. Ainda está ok, um pouco mais que 7%. Rompendo o topo aqui, tem muita gente operando, certeza. 60 minutos e olha aí, rapaz. Tem bastante operador aqui, olha, batendo na compra aqui e operando inclusive nos tempos menores. Se você está dentro, ok, está de fora, aguarda um pouco. Via na tela, gráfico semanal. Via mergulhou, hein? Mergulhou com vontade, preste atenção. Fez aqui, rapaz, um fundo. E depois partiu no semanal em uma tentativa de retomada, como você pode ver. Olha aí, que tentativa de retomada bonita. Mais de 100% de subida. Devolveu um pouco disso aí, mas está mais de 90% para o alto. Diário, diário a gente tem a média de 21% trabalhando como suporte. Estava longe da média, buscou a média. Até aí, tudo bem. 60 minutos. A cada linha verde dessa, a gente conseguiu colocar dinheiro no bolseto. Agora o que a gente faz? Espera um sinal aqui de retomada que ainda não tem. Paciência, viu? Marfrig na tela e olha aí, rapaz, menina, depois de fazer uma máxima muito bonita, que é o gráfico semanal, tendência de baixa no semanal, andando de lado. A gente vai direto para o gráfico diário e olha aí. No gráfico diário tem um movimento de andar de lado, onde a média já colou no preço e se faz agora de resistência. 60 minutos. Muita gente vai operar no 10,87, é fundo topo. Fundo mais alto, se você vai fazer a operação, coloca aí nos comentários, me deixa saber. Faça sempre o seu bom estudo. E RBR3, a gente fez vídeo ontem, domingo, 8 horas da noite, falando do semanal, diário, 60 minutos, tudo. O que a gente não pode ver nessa ação, essa semana, é a ação perder o fundo. Então, é aguardar e ficar de olho, porque precisa de retomada. No vídeo de abertura de mercado de hoje, que sai o 9,21 da manhã, tem linha verde. Vê o vídeo que você vai saber de tudo. A dona Oi, olha aí. Brigando, rapaz, aqui na mínima, no suporte. Porque se perde o 36 centavos, afunda ainda mais, sábado, 2h45. Eu fiz um novo vídeo da Oi, onde a gente tem o alvo para baixo, a próxima projeção de onde essa ação pode ir, rapaz. E lá eu explico por que é esse alvo. E até agora, todos os alvos que a gente colocou na Oi, infelizmente, foram batidos para baixo. Então, vê o vídeo, não perde nada e aprende um pouco mais a cada dia. Agora, BRKM5. Aqui só para dar aquela aula que o amigo Dom dá sempre, né? Linha de tendência de baixa no diário. O amigo diz, olha, isso aqui pode servir de resistência, rompendo da boa compra. Mas, quando chegou na linha, chegou como? Chegou, depois de fazer um movimento, olha aí, extraordinário de quase 40% para o alto, ficando longe demais da média de 21 no diário. Aí não tem conversa, você sabe. Se afastou demais da média, busca a média. Ainda tem quem compre 10 horas da manhã. A euforia, o famosíssimo cachorro gaida munganga, perdeu a média no 60, já está 11 para baixo. É ver quando para essa correção para ver se deixa fundo mais alto e se rompe. Essa linha de tendência de baixa dentro do horário do operacional, que aí sim, pode dar uma excelente operação. Emiglu na tela, gráfico semanal. E tem tanta linha verde que a gente não consegue ver o gráfico, rapaz. Dá atenção aí. O que a gente consegue ver é uma ação que, depois que tocou uma máxima muito bonita, desdobrou, mergulhou. Mergulhou, mergulhou com tudo. Agora a gente abre aqui, olha aí, estica. E descobre que, no semanal, a ação fez uma lindíssima retomada. Olha aqui. Da sua mínima até a máxima da retomada, 166% de subida. Ficando longe demais da média de 21 no semanal, então aumenta o risco. Pode fazer esse tipo de correção forte. Você joga no diário. E o que você encontra no diário é a ação que escapou da média de 21, buscou a média e agora está brigando para não acelerar nesse movimento para baixo, depois de fazer um caixotão. Descomprimindo a distância da média de 21 no semanal, essa ação pode continuar com força. Por isso, mantenha o estudo na ação, mas não perde o semanal de vista. Principalmente se você é investidor de longo prazo. Dando mais uma olhadinha no nosso mercado, olha aí, rapaz. O nosso índice futuro para cima, 1,60. Dólar para baixo, 0,72. Bitcoin continua para o alto. As ações em destaque na ponta comprada e na ponta vendida, a gente já falou. Só confere, dá um pause, anota tudo, faz aí o seu bom estudo. Lembrar você que no nosso site, o domb3.com.br, na página inicial, tem esse botão. Clicando nesse botão, abre sempre o vídeo mais recente. A abertura sai 9h21 da manhã. Aqui sai 9h15. Fechamento, 18h21 no YouTube. Aqui, 18h15. Então, se você vem aqui, chega primeiro, dá o seu like e faz o seu comentário. Tá ok? Aqui está o vídeo que a gente fez sobre RBR3 no final de semana e o RBR3 com o novo alvo. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser.